Olá, nesta aula em termos práticos serão tratadas as questões que envolvem a elaboração de projetos, a captação de recursos para a sua execução, os passos para a sua implementação e as sugestões para o seu monitoramento e avaliação. Boa aula! Um dos objetivos das políticas públicas é o de transformar a realidade, o cotidiano e a vida das pessoas como um todo. As políticas de juventude ganham importância e destaque à medida que a juventude representa um segmento social com questões específicas e que devem ser consideradas como questão estratégica de Estado. O desenvolvimento produtivo, econômico, social, político e cultural de um país passa necessariamente pelo desenvolvimento da juventude, o que torna urgente a formulação, implementação e avaliação de políticas de juventude. Para elaborá-las, é necessário o conhecimento acerca de possíveis planos de ação a serem construídos no contexto de execução de uma estratégia, isto é, da definição das principais atividades que incluem o desenvolvimento dos objetivos e planos de organização focados em questões de longo prazo e que enfatizam o crescimento e a eficácia geral dos planos e projetos de juventude. Aprender a formular e elaborar projetos e entender melhor quais as competências são necessárias para o desenvolvimento do trabalho com os jovens, abordando desde a captação de recursos, a construção de planos de ação, são fundamentos para a eficácia e efetividade desses projetos. O fundamento principal, na atualidade, para a estruturação das ações e projetos das organizações de jovens, é a gestão de projetos. É uma das muitas ferramentas de organização de tarefas para cumprir objetivos concretos. Existem outras, como o planejamento estratégico, o planejamento tático, o planejamento cíclico, o planejamento diário, de contingências, por objetivos e de gestão de crises. Com base no pensamento de John Dewey, um projeto tem quatro pré-requisitos. Parte de um processo de reflexão comum e que fundamenta o seu crescimento e desenvolvimento. Considera a observação das condições do ambiente onde é idealizado. Incorpora o conhecimento das experiências passadas e propõe uma abordagem que sintetiza a observação do futuro e o conhecimento do passado, identificando o seu significado. Assim, em termos práticos, um projeto é um método que nos permite colocar em prática uma ideia, estruturando as diferentes fases desses processos. Tem como objetivo alterar o meio em que está inserido do ponto de vista temporal, espacial e social. Tem dimensão cultural e inclui necessariamente a avaliação para estabelecer uma relação entre ideia e ação. Os projetos têm características específicas e metas elaboradas para produzir resultados bem definidos e alcançáveis a partir dos recursos humanos e financeiros disponíveis. Em um contexto específico, tem início e fim, com várias etapas de planejamento e implementação que envolvem diversos parceiros e atores. Devem ser fruto do esforço coletivo e devem ser inovadores. Tem fases distintas, identificáveis e quantificáveis. Existem vários modelos de projetos que, de forma geral, seguem um padrão comum. Para estruturar um projeto, deve-se partir da definição de metas, objetivos, contexto e público-alvo. Para defini-los, pode-se responder às questões. Qual o contexto do projeto? Quais as alterações implicadas? Qual o resultado esperado? Para quem foi pensado? Quais problemas estão em jogo? Para definir o conteúdo do projeto, deve-se responder às questões. Qual o tema e o conteúdo do projeto? Qual a abordagem escolhida? Quais as atividades integradas? A definição do tempo e do espaço de execução do projeto se dá a partir das respostas às questões acerca da logística necessária e dos possíveis obstáculos a serem ultrapassados. Para o sucesso do projeto, é necessária a definição clara dos custos e a origem dos recursos. Os parceiros do projeto e o seu papel devem ser delimitados em consonância com os objetivos e metas do projeto. Os meios de ação devem considerar os recursos e as instalações ou condições existentes. A comunicação interna e externa deve ser definida até mesmo para facilitar a estruturação do projeto e a obtenção de recursos. Por fim, devem-se criar mecanismos de avaliação para a eficácia do projeto. Tais mecanismos podem ser criados definindo-se como, quando e quais aspectos devem ser avaliados e qual o acompanhamento previsto. Hoje você discute o acúmulo das organizações na base, porque as bases dessas organizações, cerca de 400 mil pessoas participaram do processo da primeira Conferência Nacional de Políticas Públicas de Juventude, que elegeu 22 prioridades para a juventude brasileira e 70 resoluções para nortear a política de juventude. Essas ações, o Conselho, como ele é um órgão consultivo e não executivo, ele está fazendo um monitoramento dessas deliberações. Nós temos algumas comissões dentro do Conselho, uma comissão de articulação, a comissão de participação, diálogo com a sociedade, comunicação, que fazem esse trabalho de difusão das ações que existem de juventude no país, das ações que o Conselho e dos debates que o Conselho propicia à sociedade brasileira e também o monitoramento. Os modelos de projetos, de forma geral, seguem as fases de gênese do projeto, a implementação e a avaliação. A fase de definição ou gênese do projeto envolve desde a delimitação dos objetivos e metas ao plano de avaliação. A fase de implementação desencadeia o início do projeto, a sua implementação. É nela que ocorre o planejamento das ações, a distribuição de tarefas, a ação. À medida que um projeto é implementado, deve ocorrer a gestão, o monitoramento, a regulação e o ajustamento das ações. Por fim, a fase de avaliação de resultados, a sua análise, a formulação dos relatórios e a perspectiva de desenvolvimento e continuidade. São fases cujas linhas divisórias não são muito nítidas e nem absolutas e implicam em determinação e empenho ao longo do projeto. Existem várias maneiras de planejar e gerir um projeto. O propósito do planejamento de um projeto é o de permitir às pessoas que são responsáveis pelo projeto, o gestor do projeto ou a equipe de gestão, controlar o projeto. Isso permitirá alterar os planos, adaptá-los às situações inesperadas e aproveitar novas oportunidades e, acima de tudo, saber por que fazem o que fazem. Desta forma, eles controlam, coordenam e conduzem o projeto em vez de serem guiados por ele, pelos prazos e pelos pedidos que surgem de todas as direções. Quais são os pontos fortes e as falhas dos projetos em que você acompanha? Para elaborar a sua proposta de projeto, verifique a existência de formulários de propostas específicos e o siga à risca. Eles pedem detalhes acerca da localização, duração e público-alvo. Analisam as necessidades e metas do projeto. Buscam esclarecimentos acerca dos métodos que serão utilizados, dos coordenadores, da implementação, dos mecanismos de avaliação e, principalmente, do orçamento e recursos humanos e financeiros necessários. Se não houver o formulário, a sua proposta deve explicar cada etapa de forma clara e precisa, abordando e fornecendo as informações que validarão o seu projeto. Tudo deve estar descrito com termos de fácil compreensão e legíveis e acompanhados de uma carta de apresentação do projeto, da Organização de Juventude e informações adicionais. Lembre-se que a boa elaboração do projeto lhe dará credibilidade junto às fontes de financiamento e recursos. E é nesse ponto que nos deteremos mais, nas questões de mobilização de recursos. É necessário, além de conhecer as fontes de financiamento, perceber seus financiadores numa gestão de relacionamentos. Asegurar o financiamento para a sua organização significa, acima de tudo, construir uma relação e um diálogo permanentes com os seus financiadores. Um dos primeiros passos na busca por financiadores é identificar pontos em comum entre a sua organização e as fontes financiadoras. Isto é crucial para que a sua organização mantenha a própria visão e não se transforme em mera agência de implementação das ideias e políticas de outras pessoas e instituições. Outra questão importante para as organizações de juventude é a participação em debates de financiamento como agentes, como atores atuantes no projeto a ser implementado e não de forma passiva, permitindo reagir às rápidas alterações de prioridades e de tendências. Nós temos que ver que o jovem, quando ele tem um investimento, na verdade, um investimento social em cima dele, ele acaba se tornando um agente para o desenvolvimento. Então, nessa visão de agente para o desenvolvimento, a gente analisa que existem várias formas e vários programas que possam incluir o jovem nesse processo. São três tipos de fontes de financiamento, as de recursos próprios, rendimentos e captação de recursos, as de financiamento público oriundo de diferentes níveis governamentais e as de financiadores independentes e fundações, podendo ser combinadas duas fontes de recursos. Uma importante hipótese é a de considerar a utilização de recursos próprios que lhe darão uma certa independência ou segurança na implementação de um projeto. São variadas as formas de obter tais recursos, partindo das próprias organizações de jovens, através das contribuições pagas pelos próprios jovens. Ao utilizar tais recursos, os jovens da organização se sentem parte importante e responsável pelo projeto em execução. Sentem-se parte integrante da organização que existe para eles e por eles. Outra forma de obter recursos é a de fornecer serviços. Por exemplo, a maioria das organizações tem muitas especialidades de interesse para outras pessoas e organizações. Os seus voluntários ou pessoal podem ser especialistas em formação ou em outros campos em que a sua organização também está envolvida e este conhecimento ou especialização pode ser vendido para governos, empresas ou indivíduos interessados e em condições de pagar. No entanto, esta atividade de captação de recursos precisa ser cuidadosamente planejada e bem coordenada. A mais tradicional forma de levantar recursos está ligada às rifas, leilões, bazares, sorteios de prêmios, coleta de dinheiro nas ruas, promoção de festas, competições esportivas e gincanas. Outra ferramenta de difícil execução está ligada à venda das publicações da organização. A dificuldade reside em dois pontos, os custos elevados e a falta de um plano eficaz de distribuição das publicações. Existem ainda as campanhas por correio, cujo sucesso depende inteiramente de sua mensagem, da apresentação e credibilidade. é importante ter facilidades nas formas de pagamento com informações precisas e claras. Existe aquela vinculada ao salário e precisa do apoio patronal e da autorização do funcionário. Os trabalhadores decidem dar apoio a uma organização doando percentagem de seus salários, deduzida mensalmente e enviada diretamente à organização escolhida. As fontes de financiamento público envolvem os três níveis de poder, incluindo as fontes internacionais. São fornecidos para atender determinadas agendas e prioridades e é fundamental identificá-las em relação às prioridades do seu projeto. Geralmente são fundos geridos por ministérios, secretarias de governos e prefeituras e frequentemente é a reputação da sua organização que irá favorecê-la ou não. As dificuldades no levantamento de recursos em nível federal são maiores e decorrem de influências políticas, econômicas e sociais em relação às prioridades do governo local e estadual, necessitando conhecer tais prioridades e tendências. Os fundos públicos são normalmente limitados no tempo e restritos a prazos e períodos de utilização. O levantamento de dados sobre a aplicação do dinheiro se foi utilizado em conformidade com o acordado e se contribuiu para um objetivo social ou econômico específico é também uma característica comum. A avaliação do trabalho realizado é particularmente importante, uma vez que a utilização do dinheiro público deve estar, a princípio, sujeita ao controle social e à fiscalização pública pelos tribunais de contas dos Estados. Existem ainda os financiamentos internacionais geridos por comissões, como a Comissão Europeia. geralmente não cobrem todos os custos de um projeto, apenas 50%. Existem organizações como o Banco Mundial, a Unesco, a Unicef, entre outros. E por fim, os financiadores independentes como as fundações, os financiadores corporativos e filantropos individuais com características próprias em cada um. Existem financiadores corporativos e fundações que têm pessoal profissional, enquanto os filantropos individuais atuam com base no voluntariado e na não profissionalização de seu pessoal. E, mais uma vez, deve ser salientada a importância de propostas e projetos bem descritos, formulados e cuidadosamente preparados, pois os financiadores independentes darão mais credibilidade a estes projetos. As fundações são pessoas jurídicas de direito público ou privado, com fonte própria de rendimentos, com conselho administrativo próprio e cujos recursos financeiros amparam projetos educativos, culturais, religiosos, ligados à saúde, à pesquisa e outros benefícios. Existem fundações independentes, corporativas, governamentais e políticas. As principais fontes de rendimento das fundações advém de donativos, de juros sobre donativos, de loterias, de publicações, dividendos de ações, de contribuições anuais de empresas e de levantamento de fundos através de campanhas. As fundações independentes podem ser controladas por famílias ou administradores, cujos donativos possibilitam a atribuição de prêmios. São exemplos a Fundação Kellogg, a Fundação Bill e Melinda Gates. As fundações corporativas são constituídas separadamente, estabelecidas por uma empresa, da qual dependem, numa primeira instância, do apoio anual dos seus programas. Fazem contribuições por meio da cidadania corporativa ou de programas de investimento social privado e são parte vital do financiamento independente de atividades de organizações não governamentais e, entre elas, organizações de jovens. São exemplos as fundações Abrinq, Banco do Brasil, Bradesco, Cargill, entre outras. As fundações governamentais ou públicas têm financiamento proveniente do governo e são exemplos o CNPq, o IBGE, o IPEA, a FUNAI e outras. As fundações políticas estão atreladas aos partidos políticos e refletem os seus propósitos, a sua ideologia e o seu programa. Geralmente, se destinam ao estudo e à pesquisa, à preparação de quadros políticos, à educação política. Um bom exemplo dessas fundações é a João Mangabeira. Outra fonte de financiamento independente é a dos financiadores corporativos que desenvolvem programas de responsabilidade social também denominados Programa de Cidadania Corporativa e que são encarados a partir da responsabilidade com a comunidade e fator de desenvolvimento sustentável e ou equitativo. Normalmente, dão apoio financeiro direto através de patrocínios, de formação, de doações de equipamento ou provisões e empregados voluntários. É muito importante salientar que a sua organização deve, ao se candidatar ao apoio corporativo, se certificar da identidade entre os propósitos de sua organização e os da corporação. Por fim, os filantropos individuais apoiam causas específicas ou as suas comunidades com base em princípios de cidadania, religiosos ou caridade. Não integram nenhuma organização ou empresa e são flexíveis à política de doações. O contato deve ser estabelecido pessoalmente e ser persuasivo e persistente. E uma boa forma de identificá-los é em jornais locais e regionais. Se considerarem a sua uma boa ideia ou um bom projeto, a possibilidade de sua organização em obter recursos é grande. Uma coisa que a gente sempre falou é que às vezes a gente não quer substituir o Estado. Mas talvez a dinâmica de organizações como a nossa sejam muito mais rápidas. Por exemplo, às vezes o governo leva muitos anos para fazer uma pesquisa constatar que aquilo é um problema de âmbito geral e aí fazer alguma ação em âmbito geral. Em organizações como as nossas é uma necessidade da nossa comunidade e ela rapidamente consegue fazer a gente consegue fazer uma pesquisa ter um respaldo técnico para mostrar para apoiadores que é uma necessidade necessidade daqui. Às vezes e muitas vezes isso se concilia com uma política pública voltada para a juventude. Às vezes a necessidade. Por exemplo, nossa cidade que é direito garantido na Constituição acesso à cultura nossa cidade não tem teatro não tem cinema não tem espaço de lazer. Nossa cidade é antiga tem mais de 30 anos e não tem isso. E agora que o governo começa a se movimentar em relação a isso já tem organizações como a nossa que tem mais tem organização que tem 20 anos e que promove espaços de lazer e de cultura para a juventude. então acho que talvez não substituir mas a nossa dinâmica de organização é muito mais rápido a velocidade é muito maior. Quais informações sobre financiamento foram mais interessantes? Avaliar um projeto permite validá-lo perante a comunidade e fortalece a sua organização. geralmente o término de um projeto traz consigo um novo ou a releitura do anterior e ao avaliá-lo a sua organização deve considerar as ações futuras de acompanhamento do projeto. A avaliação final corresponde a um processo de reunir informações e de estabelecer e de estabelecer critérios que evidenciem o que foi alcançado que expliquem o seu desenvolvimento que assimilem as lições apreendidas e as incorporem em projetos futuros. A avaliação é uma ferramenta poderosa para o planejamento e especialmente para a melhoria da capacidade instalada dos projetos e das atividades. Também deve ser entendida como uma ferramenta fundamental nos processos que tem como objetivo as mudanças sociais uma vez que a principal força de avaliação está em preparar as coisas de uma maneira melhor. A avaliação é uma tarefa difícil e deve incluir os resultados alcançados os objetivos alcançados a gestão financeira o impacto da organização e o processo. Para avaliar os resultados deve ser apresentado um balanço do que foi alcançado do que foi planejado e do que não foi. Deve-se levar em consideração se os resultados estão relacionados diretamente com o projeto e se a realidade social foi transformada isto é a efetividade do projeto. Ao avaliar os objetivos devem se confrontar os resultados obtidos com os objetivos originais por isso na fase de elaboração do projeto devem ser incorporados objetivos mensuráveis que auxiliam na avaliação. Assim ao apresentar a sua avaliação existirão alguns números alguns aspectos quantitativos para apoiar a sua avaliação quantitativa. A avaliação da gestão financeira em última instância corresponde à prestação de contas aos seus patrocinadores implica na demonstração dos gastos da aplicação dos recursos da suficiência ou insuficiência dos recursos em relação à eficácia obtida. Ao avaliar o impacto na organização ao desenvolver o projeto é possível identificar o seu crescimento o reconhecimento e a sua influência. Ao avaliar o processo é possível corrigir erros identificar aprendizagens e melhorar a condução de novos projetos. O sucesso da avaliação depende da gestão do tempo da possibilidade de parar e olhar para trás e interferir se necessário. A boa definição dos objetivos no momento do planejamento do projeto permite distinguí-los das metas gerais e o bom planejamento da avaliação permite criar mecanismos de registro das informações necessárias à avaliação. O planejamento da avaliação implica em definir o propósito dela ou seja por que é necessária para quem é necessária e quem deve ser envolvida por ela. É necessário definir o que vai ser avaliado e mensurado em termos qualitativos e quantitativos. Ao reunir a informação os indicadores e os critérios é necessário interpretá-los com a consciência da existência de subjetividade e da busca pela objetividade. Toda a informação reunida e analisada deve ser implementada, isto é, utilizada como referencial de eficácia, efetividade e mudança. Ao avaliar, busque envolver pessoas diferentes e considerar suas opiniões. Busque comparar os resultados com outras experiências. Seja objetivo. Analise os impactos do projeto com os jovens e avalie durante o planejamento e a execução do projeto e não apenas ao seu término. A avaliação é o processo de retirar conclusões relevantes da informação reunida. É procurar razões para o que aconteceu, sublinhando os resultados e comparando-os com as metas e os objetivos originais do projeto. Mãos à obra! Quais as dificuldades da programação e execução do processo de avaliação? para o que aconteceu? Legenda por Sônia Ruberti